Hoje a gente veio para o parque dos macaquinhos para a Mônica ensaiar para a mini rústica que ela vai participar no próximo domingo. Oi gente bonitão! Olha aquilo papai! Olha aquilo! O que filho? Olha! O campo de futebol! Um campo de futebol! Tem um campo de futebol! Tem um campo de futebol, tem um campo de futebol! Rafa, eu vou mudar o nome desse parque! Agora eu vou mudar o nome desse parque! É que uma vez ele não tinha macaquinhos! Eu tenho! Por isso que eles chamam o parque dos macaquinhos! Não tem mais! Eles tiraram os macaquinhos! Eles tiraram os macaquinhos! Então pode ser uma lembrança de a gente que são macaquinhos andando no parque! Vocês são os macaquinhos do parque! Olha o canto! Olha o canto! Pra frente! Música A Bailarina está se alongando para começar a prática dela, o treino E os meninos foram jogar bola Está se alongando aí filha É isso aí né A Bailarina está se alongando Vai fazer gol lá Matheus Vai Matheus Passa para o... Ah, tomou gol Ah, legal, legal Continua gente, continua Enquanto os meninos jogam a Mônica vai treinar então A Mônica vai participar de uma mini rústica E ela tem que correr 800 metros E vai ser domingo que vem né papai Sim Então a gente vai treinar agora para ela conseguir ficar no ritmo Para completar a prova Para completar a prova em 800 metros No domingo que vem Jogaram um pouquinho Mas os meninos eram muito grandes né Mônica tu sabe então como é que é que tem que fazer? O papai te explicou? Bom, o papai disse que é para... Não é para eu correr... Estão muito assim rápido Gastando toda a minha energia no início Porque eu vou chegar no meio E eu não vou meter energia para... 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 Para completar a prova É, daí eu tenho que ir correndo mais devagar Porque daí com... Tipo no meio da corrida já vai aumentando Isso, isso aí Isso aí Tá? Aí então tu vai começar agora? Pode ir Isso, pode correr Claro, mas não corre rápido Corre devagarinho Isso aí Isso aí Isso aí Eles estão fazendo cooper também aqui Não quer? Já cansou Matheus Vamos lá gente Isso aí Marcelo Isso aí Claro Onde que chega? Eu não sei onde eu acredito que vai chegar Vamos ver se a gente vai encontrar com a Mônica Ah, o pai e a mana estão lá na frente Ó, vamos, vamos Cansaram? Estão cansados? Estão vendo eles? Cansaram muito na primeira, papai? Agora a gente vai fazer direitinho Erraram o caminho do parque? Erraram o caminho E como é que foi filha? Aguentou correr o tempo todo ou não? A gente deu uma corridinha para achar vocês Olha os cachorros que estão por aí Pois é, a gente também Vocês estão vendo eles lá? Estão vindo Lá vem eles Oi Continua, continua Isso aí filha Quer ir junto Marcelo? Vai, vai, vai Olha, eles estão correndo 800 metros Por isso que a gente está correndo só metade Eles estão correndo 800 Lá vem eles Uhul A gente está tomando uma aguinha aqui no bar, pai Boa corrida A gente agora vai tomar uma aguinha que a gente não aguenta mais, né? É É que hoje está muito quente Aí recém das horas da manhã e já está um calorão absurdo Não é comum aqui na nossa cidade Toma uma aguinha amor, toma Conseguiu dar uma volta de 800 metros? Conseguiu? Isso aí filha Cansou? Conseguiu amor? Foi bem? Foi bem, foi bem Vocês deram uma volta? Como é que foi? Uma só É que está muito quente, né? Foi bem, eu nunca tinha corrido Sim, foi a primeira vez, né? Uhul, que canseira, hein filha? Tá, e aguentam mais uma vez, pai? Acho que ela tem que fazer mais uma Tem que descansar um pouquinho Hoje é domingo que vem, né filha? Será que tu vai conseguir completar a prova domingo que vem? Claro que vai Lá é linha reta, né? Conseguiu de primeira É, né? Sabe quem que eu acho que tem bastante jeito para corrida também, papai? O Marcelo O Marcelo aguentou bastante Correu bastante quando os manos não aguentavam mais Ele queria continuar correndo Eu acho que eu vou dar uma volta com o Marcelo Vai Como é que foi, Murilo? Conseguiu correr? A gente correu, acho que metade do que vocês correram só, papai Marcelo O que que tu achou de correr? Eu não estou cansada de correr Não está? Não Nossa, tu aguenta bastante tu, Murilo Tu está cansado? Não? O Marcelo e o Murilo foram muito bem Tu não quer tentar, Matheus? Não Não Vem ir de novo Tu quer ir de novo? Eu também Agora está 29 graus Já é 11 e 20 da manhã E o papai e a Mônica com esse calor foram lá dar mais uma volta, né, Matheus? O Matheus é o que está mais cansado, né? Eu dei uma corridinha com o Murilo e o Mat... Com quem que eu corri mesmo? Com o Murilo e com o Marcelo E, nossa, nós morremos de calor Estou toda suada Tomamos já muita água E agora temos que ir almoçar, né? Mãe, eu não fiquei com calor Não? Não Mas onde? Não sei onde é que a gente vai almoçar Não, mãe, em casa Acho que a gente vai pra casa Não, eu quero almoçar no Mac Ei Almoçar no Mac? Almoçar no Mac? Não, talvez a gente vá almoçar num restaurante, então Olha lá onde é que eles estão A Mônica e o papai acabaram de passar aqui em cima de nós Estão dando mais uma volta, mais um treino pra Rústica Mas estão treinando na sombra Estão correndo na sombra Né? Sim Sim, sim, sim E a gente está muito cansado, né, Marcelo? Olha pra cá Marcelo A gente está muito cansado, né? Eu não estou Tu não? Está aguentando ainda? Não está com fome ainda? Até de correr que eu não estou Olha lá do outro lado o pai e a mana Correndo Estão no sol Falaram que iam ficar só na sombra E estão correndo no sol Hora de ir embora Nossa, hoje é meio-dia A gente está moído Jogamos bola Nem filmei mais Foi muito divertido Os meninos estão cansadíssimos E eu nem vou comentar de mim Já chegamos na nossa casa E as crianças estão Desenhando Fazendo um livrinho, né? Olha como a nossa casa está diferente aqui na sala A gente ainda não fez o projeto da sala Que é com aquele Que vai ter aquela bancada Para eles fazerem os temas E as tarefas Então a gente pegou essa mesa antiga Que estava lá na minha sala de trabalho E colocou ali Para eles fazerem os temas E desenharem E escreverem Mas o Martelo ainda preferiu Ficar nessa outra mesinha aqui A gente almoçou fora A mamãe não precisou fazer almoço Coisa mais boa Chegamos em casa E agora vamos descansar É recém duas da tarde A gente já está com tudo resolvido Já fizeram os temas Já fizeram Já ensaiamos Já treinamos lá para a mini rústica Agora é só curtir o domingo em casa Olha que bom Pessoal, então vamos dar um tchauzinho aqui? Está todo mundo cansadão, né? Tchau Tchau Até mais Marcel Tchau Tchau Até mais Tchau, 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 tchau Até mais Tchau, 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 tchau